Na cidade de Itaí havia um cinema. Passava muitos filmes bons, mas um dia o cinema foi fechado. O cinema foi reaberto. Naquele dia, a gente decidiu ir pela primeira vez no cinema da cidade. Mas ao sentar na poltrona e a luz do cinema apagar, eu me lembrei de uma história que alguém me disse que aquele cinema era assombrado. Olha, gente, o que aconteceu, vocês vão ver a seguir. Aqui, vó, aqui que é o cinema. Espera um pouquinho. É, aqui é o cinema. E a gente vai assistir um filme, Lendas Urbanas de Itaí. Está de acordo? Vem, vem cá, vem. Vem embora. Por que você está falando, menino? Falando sozinho? Falando sozinho, menino, vamos entrar. Vem, vem, vem agora. Vem, vem agora. Opa, vai começar o filme. Opa, vai começar o filme. Cães e têres do mal. Opa, vai começar o filme. Opa, vai começar o filme. Oce que vou saber. O que é isso, menino? Você não está vendo? Olha o filme, lá. Não! É chapim 6, chapim 6 Corro! Venha assistir um filme conosco Se inscreva no canal Se inscreva no canal